Pode ser? Pode. Olá amigos, eu sou o Nuno Barroso, é com muito prazer que estou convosco na TV Portuguesa. Um grande abraço para todos os imigrantes que vivem fora de Portugal e que sentem um bocadinho de saudades deste pequeno nosso canto no mundo. Para todos, este é um eterno abraço do Nuno Barroso até sempre e encontrámos-nos aí por essas estradas de Portugal.